Bom dia, meus amores! Vamos ver a lagartinha como é que está? Bora, bora, bora! Tia, eu e Ana, quando a gente está, sexta-feira passada, a gente falou assim, uai, como vai estar daqui sexta que vem? A Ana falou, uai, já deve estar, já devia estar se rolando no casu, sexta-feira que vem. Não sei como é que vai estar sexta, mas está assim agora, ó. Aqui é como estava, cadê? Aqui, os ovinhos, vou passar. Essas aí já abriram todinhas os ovinhos, eclodiram já. Aqui, elas pequenininhas, estão vendo? Que horas aí? Aqui, ó. O quê? Você está criando casulo, tia? Não, isso não é casulo, não. Isso aqui é uma madeirinha que eu coloquei, porque a folha de couve, para não ficar na vasilha, eu coloquei uma madeirinha, coloquei a folha em cima. E ontem, eu já coloquei essa folha de baixo. A outra, elas já comeram tudo. Já destruíram o cabelo. Olá, Laura. Oi, Laura. Eu apaguei, apaguei e instalei o zoom de novo. Tá. Quem perguntou? A minha cachorra limpa o prato, e gosta dele, para a folha. Meu pai é o prato. Hoje eu vou tirar, amanhã eu tiro foto de novo, para ver como elas estão. Oi. Oi, tia, posso perguntar um negocinho para a Laura? Pode. Meu nome é Pavone. Laura, você cortou o cabelo? Ah, é porque você não estava sexta, Ayala. Nem sexta. Ela cortou para doar. Ela veio nas outras aulas. É porque quando ela entrou, a gente falou, acho que ela não estava. Ó, pessoal, a lagarta. Tia Maísa vai mostrar como é que está agora, ó. A ragarta. As lagartas, ó. Estão aqui ruendo. A folhinha já acabou. Só está o talinho daquela folha que a borboleta botou os ovinhos, ó. Aí eu coloquei mais uma, parti ao meio e coloquei. Aqui é como elas estavam, filhotinhos, bem... Aqui os ovinhos, ó. Aí o processo de mudança. Daqui a pouco elas estão corrigindo para comer esse tipo em algum lugar. Oi. Pra que que serve mosquito? Alguns para transmitir doenças. Pessoal, olha só. Pra ele fazer... Vamos iniciar a aula, então. Todos já chegaram. Ayala, sua câmera não está ligada. Tia, pra que existe mosca? Pra que existe mosca? Pronto, ó. Acredito de alimento para os outros animais. O sapo comer. É, o sapo comer. Presta atenção aqui. Essa semana, no sábado, no dia 22 de agosto, é o dia de Linhares. É o aniversário da nossa cidade. Assim, alguns não moram em Linhares, mas estudam na cidade. Linhares faz 220 anos no dia de sábado, dia 22, porque foi fundada em 1800. Então, se alguém perguntar quantos anos Linhares faz agora nesse sábado, aí vocês já sabem, 220 anos. Durante a semana, todos os dias eu vou fazer alguma coisinha sobre Linhares. Então, hoje eu vou passar um vídeo e vocês vão assistir. Depois eu vou perguntar pra alguns o que vocês não sabiam que tem naquele vídeo. Porque quando vocês estavam no primeiro ano, vocês foram lá pra cima, não foi? Foram. E ali, alguém contou a história? Tia, a gente passou pelos pontos turísticos de Linhares. Isso aí. E vocês lembram? Oi, Tia. Tia, Lagoa Nova, pra 72 de agosto, tem igrejinha velha. Peraí, onde veio? Onde veio? Lá foi primeiro, pessoal. Ô, Tia, o meu pai é o diretor de trânsito. Aí, teve até uma apresentaçãozinha, que eu fui lá na rua, eu tava com a placa, que a gente teve que fazer a apresentação. Fala agora, Laila. Pois, Lívia. Você perguntou qual os pontos turísticos, aí eu disse pra, assim, a 22 de agosto, Lagoa Nova e Lagoa Azul, talvez, não lembro qual é a Lagoa Azul. Lá, Tia. Igrejinha velha. Isso. Agora é dia. Agora é dia. Opa, Alasso. É isso aqui. Quando eu tava na aula de inglês, eu não tava conseguindo entrar. Aí, a minha madrinha me mandou o seu nome. Eu te liguei mil vezes, você não entendeu. Pra entrar na aula de inglês? Ô, meu amor, a Tia mais tava fazendo um negócio aqui no computador, o telefone tava no silencioso. A Tia coloca o telefone no silencioso, tá? Mas agora você conseguiu entrar, tá bom? A Tia Maisa, durante a aula, ela não deixa o telefone aqui porque atrapalha. Eu não atendo, não respondo mensagem. Aí, depois, no final... Agora, 11h20 que eu vou olhar. Mas aí, quando for assim, vocês podem mandar um recadinho pra escola, pra transmissão. Pede aí alguém pra mandar um recadinho pra escola, tá bom, meus amores? Ó, quando vocês não tiveram ideia, quando acontecer alguma coisa, durante a aula, a Tia Maisa não pode atender. Não dá pra eu responder e atender. Então, depois que terminou a aula, aí eu pego o telefone e olho se tem alguma mensagem e eu respondo. Combinado? Tá bom, Sofia? Desculpa aí, Tia Maisa, tá? Mas aí, você já sabe que você envia uma mensagem pra escola ou liga. Viu, Sofia? Vamos lá, então, ó. O videozinho sobre Linhares hoje, ele é curtinho, mas ele é importante. Uma professora de história vai contar como tudo aconteceu. Vocês vão olhar algumas imagens antigas e saber como surgiu Linhares. A gente já sabe que Linhares não foi planejada. Surgiu espontaneamente através do Rio Doce. Então, vamos ver por aqui. Prestem atenção no videozinho que eu separei. Compartilhar a atenção. Muito bem, toda vez que o Conexão Geral faz essa viagem dentro do projeto A Força do Espírito Santo, a gente sempre traz alguém pra contar um pouco da história dos municípios envolvidos nesse programa especial. Como é que foi o início desse povoamento, colonização aqui em Linhares? Começou isso quando, Maria Lousa? O voamento de Linhares começa em 1800, exatamente, e foi resultante de uma ordem do governo português, que mandou que o governador da Capitania do Espírito Santo abrisse fortificações ao longo do Rio Doce pra proteger as populações que iriam nascer. Porque antes o Rio Doce estava fechado, com receio que o ouro passasse por aqui sem autorização de Portugal. O ministro Dom Rodrigo Sousa Cotinho, futuro Conde de Linhares, ordenou essa abertura do povoamento do Rio Doce. Mas o município não desenvolveu muito nesse período por dois motivos muito simples. Primeiro, o problema de transporte no Rio Doce, não facilitava o transporte para a capital. E segundo, que a riqueza daqui praticamente era tiragem de madeira, com machado e uma coisa muito pequena e incipiente. No final do século XIX, começa o povoamento de uma área dentro do município de Linhares, que deu origem ao povoado de Colatina. Já no início do século XX, chega em Colatina, no povoado de Colatina, os trilhos da estrada de ferro Vitória Minas. E aí o que acontece? Colatina passa a ser a sede do município e Linhares passa a ser distrito daquela que era filha dela. Então, com a ajuda do governador Nestor Gomes, o governador facilita a doação de terras e os baianos são convidados a vir para cá plantar cacau em grande extensão. Então, no final de 1943, eles conseguem e Linhares, então, volta a ser município separado de Colatina. E, finalmente, um dos prefeitos, Joaquim Calmon, ele conversa, na época era o Lindenberg, era o governador, e eles, então, conseguem dinheiro com o Getúlio Vargas, que era o presidente, e constroem a primeira ponte em Linhares, sobre o Rio Doce, ponte Getúlio Vargas. A segunda alavanca do crescimento final e definitivo de Linhares, nós consideramos que foi o asfaltamento da BR-101, início da década de 70. Daí pra frente, ninguém mais segurou Linhares, né? E é o melhor de tudo, é ter uma aula de história dessa, um visual maravilhoso como esse. Dom Pedro II já passou por aqui, né? O presidente Getúlio Vargas já passou por aqui, Santa Ilerra, que ele é famoso cientista, em 1818, teve por aqui, e ele disse que a Lagoa de Paraná seria, quem sabe, um futuro ponto turístico da cidade. Vocês foram na Lagoa de Paraná? Tia, sim, a gente foi... Ô, tia, tia, eu quero fazer uma... Tia, guarda o meu tratado. Pera aqui. Eu primeiro. Fala. E eu, da noite. Fala, se quer assistir, essa mulher que contou a história foi patroa da minha avó. Tia, tia. Oi. Tia. Pode falar, peraí. Essa mulher que contou a... Essa mulher que contou a história aí, foi patroa da minha avó. Ai, que legal. Maria Lúcia, né? Ela é uma historiadora. Queria dar uma foto. Tia. Eu quero falar. Mara Lúcia, eu vou parar não. Mara Lúcia, eu vou parar não. Fala. Fala. É... Sabe aquele museuzinho que apareceu bem no início? Aham. Então, é... A minha... Eu acho que a minha bisavó... Não. Minha bisavó, não. Minha tia-avó, que é vó do meu primo Arthur, ela trabalha lá. Ela também é... Na Câmara, né? Antiga Câmara. Entendi. Mais alguém que queria falar? Ok. Nos pontos turísticos, quando a gente foi lá, a gente viu ela. Aham. Mais alguém? Eu posso falar uma coisa? Pode, Laura. Falei no dente ontem. Ai, mas ela tava saindo, né? Muito bem, pessoal. 220, como a Maria Lúcia falou, em 1800, começou... Começou para colar a tinta. A gente fala povoada, porque são poucas pessoas. Então, tudo começou ali na Pracinha 22 de agosto. Essa semana ainda, a Tia Laísa vai passar como que era a Pracinha 22 de agosto, como que está agora, para vocês perceberem a diferença. Onde começou? Quem morava ali perto daquela pracinha? Aliás, na Pracinha 22 de agosto. Por que os portugueses vieram para cá, né? As pessoas vieram para colonizar, para povoar o território. E aí, durante a semana, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre linhares. Combinado? Hoje, nós vamos fazer a atividade no livro principal, que eu já expliquei qual é. Qual é o livro principal? É este aqui. Onde é? Oi. A Lagoa de Paralã, ela é a maior do estado, né? Dizem que é a maior. Hoje, nós vamos ver quantas lagoas tem também. São inúmeras. Que pariu? Essa lagoa aí tem umas pontas. Eu acho que a Lagoa de Guilherme de Guilherme vai lá. É uma das... É a Lagoa... A Lagoa que mais me dá medo. Oi, tia! Oi, tia! 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 Ela mesmo! Tia! Eu acho que... Sabe por quê? A Lagoa, no início lá, tem, assim, condomínio, Ilha do Imperador. É. Ela mesmo. O tia, o tia, o tia não me dá mais medo. O tia, tia! É o rio bom, fica daquela ponte quebrada. Um pouquinho, João. João também é a Lagoa, na Lagoa de Paraná? É, João? Sim. Linhares. Sim. Ó, o tia! Oi, Ayala. Tia. Onde é isso? Eu acho que foi aqui em Linhares, eu lá no Rio de Janeiro, o meu foi ali ajudar a construir uma ponte. Ah, depois você vê com ele aí qual foi. O tia, meu bisavô, ele construiu, eu acho que os trilhos do trem de Vitória lá, da Vitória. Vitória, Minas. Muito bem, quer falar, Davi? Sim. Linhares. Linhares. 64 Lagoas. Sim. Muita Lagoa, né, Davi? Nós estamos rodeados de água. Já fiquei ontem aqui, fica na Lagoa lá. João Paulo mora no pedaço da Lagoa de Paraná, cheio de belezas naturais no nosso município. Então, vamos lá. A atividade de português é lá na página 50, quer ver? 50 não, desculpa. 70 e 5. Essa daqui, ó. Onde que eu posso passar? 74. Eu tenho muita, né, porque a nossa mão fica enrugada quando entra na água, tanto da piscina, quanto da lagoa. E hoje nós vamos estudar o uso do G, do U, do C e do U. Q. Q. G, G, U, C e Q. Pronto? Eu posso ler esse texto? Só um minutinho, Sofia. É página 75, meu amor. Aqui já realizamos na sexta-feira, Sofia. Tá bom? Tia, eu posso ler a letra A e a número 1? Gente, vocês vão ter que ler todas essas palavrinhas aí pra fazer saber a diferença, tá? 17 do 8, nessa página 75. Quem faltou a aula passada, Sofia, João Paulo, Matheus Vieira, precisa realizar a página 74, viu? Isso aqui, ó. Tia! Que página é mesmo? 75. 75. E o microfone? E o microfone? E o microfone? E o microfone? Todos acharam a página 75? Sim, não pode, Sofia. Tia, achei sim a página 75. Pode ler o texto? Gente, presta atenção aqui. Na página 75 de português, não tem texto. Ó, é o livro principal. Nós estamos nessa página e vamos estudar o uso das letras G, depois G com U, depois C, depois Q com U. Aí tem umas palavrinhas aqui dentro do quadro. Todas vocês vão ler. Ó, leiam em silêncio, depois a Maísa vai ler pra ver o som da letra G. Depois o som da letra G é seguida pelo U. Presta atenção. Tá? Venham para vocês. Tchau, 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 tchau. Ai, agora tem que escrever aqui as palavras que você não entendeu. Presta atenção, ó. Aqui, essas palavrinhas que tem aqui, ó, todas elas tem G, não tem? Pega o próprio lápis, o lápis mesmo e circula a letrinha G. Ó. Só a letra G nas palavrinhas. Vem aqui. Mãe, vamos fazer assim. Vem pra G. Eu tenho que nadir com o meu prato da janta. Você vai lá buscar o Diego? Mateus, desliga um pouquinho aí, meu amor. Meu zieiro. Tá, joia. E aí tem galeria, seguro, português, geração, gosto, perseguição, refugiados. Pede em quais palavras o som representado pela letra G é o mesmo que em gato, gota e gula. Quais são as palavrinhas que você lê aqui em cima que tem o mesmo som? Galeria, seguro e gosto. Então vamos lá. Galeria, seguro e gosto. acabei. Quais vogais aparecem depois da letra G nessas palavras? As vogais. As vogais. A, U e O. E A também. É, coisa do galeria, né? Ó, A, U e O. Eu tô escrevendo assim com a letra um pouquinho maiúscula, mas vou botar esse E minúsculo, tá? Que se não... Tia, eu encontrei aqui A, E, E, O, U. Não, mas é só nessas três aqui, ó. Então, A na galeria, E também tem galer... Galê. Não, meu amor. Depois da letra G. Ó. Depois da letra G, qual vogal, ó? Só depois da letra G. Tira no céu. Au. Pronto? O desses carros que fica passando na Rosinha. Todos vocês... Só um pouquinho. Todos vocês estão na página 75? Todos? Sim. Sim, Tia. Tá. Deixa a Tia Maisa voltar aqui. Eu vou subir um pouquinho. Não pode voltar. Eu tô criando. Eu não acabei de... Meu amor, você só vai subir um pouquinho. Vamos lá. Pera aí. Eu tô quase acabando. Tá. Desliguei um pouquinho aí o áudio pro colega conseguir enxergar, tá bom? Volgais. Volgais. Ah, que é galerinha. Ah, que é galerinha. Tá. Tia, palavra. Volgais. Tia, não é... Volgais. Falei pra desligar o áudio. Um pouquinho. Só um pouquinho. Desliga o áudio. Fala, Davi. Feitou? Desliga um pouquinho pro colega conseguir enxergar. Muito bem. E em quais palavras a letra G é representada pelo mesmo som que é em girafa? Das palavras lá de cima. Constituição e refugiados. A bichinha tá falando que não tá tentando fazer, não? Agora é só colocar quais vogais. Olha a letra G pro vogal que vem depois e escreve aqui, tá? Fala não. A colega termina. Laura, demora um pouquinho aí, Laura. Davi, as vogais são A, I, O, U. Mas qual é a vogal que vem aqui depois da letra G e qual é a vogal que vem aqui depois da letra G? A outra certinha, tá? Tchau, tá? Tchau. Obrigado. Quais são as vogais que aparecem depois da letra G? Tia. E. A. As vogais E. E. Põe maiúsculas pra diferenciar, tá bom? Depois da gestão E. Eu coloquei assim, ó. A letra I é a letra E. Oxi, saiu. Podemos ir pra outra agora? Então, ó. Aqui apareceu as vogais A, O e U. Ó, Gá, Gó, Gu. Aí vem aqui, ó. G e G. Diferente. Agora vai ficar um pouquinho mais diferente ainda, ó. Lá na letra C. É assim, o som da letra G nas palavras geração e refugiados. É o mesmo som que nas palavras geração e refugiados. Gia, Gia. Oi, oi. Não. Eu não fiz a B. Tá aqui, amor. Eu fiz a B. Tá aqui. Tá dando pra você ver? Copiou. João Paulo. É melhor pra você ver aqui? Eu. Aqui. É geração e refugiados. Tá dando pra ver melhor aqui? Vou repetir. O som da letra G nas palavras geração e refugiados é o mesmo que nas palavras galeria, gosto e seguro? Não. 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 E assim. E agora vocês vão copiar as duas palavrinhas, ó. Tem dois espaços, são duas palavrinhas. em que o G, U, tem o mesmo som que em guerra e guitarra. Guerra e guitarra. Desliga um pouquinho. Não é gué, não, pessoal. É guerra. Ó. Nós lemos guerra e nós lemos guitarra. O som não sai do U. Desliga um pouquinho. Lá no quadro em cima tem umas palavrinhas que vocês vão escrever aqui. As palavrinhas em que quando você vai falar, é a mesma pronúncia que guerra ou guitarra. O som do U aqui não sai. Ó. Grudo. Vou ler novamente as palavrinhas pra vocês, ó. Galeria, seguro, português, geração, gosto, perseguição e refugiados. Quais palavrinhas que eu li e que o som não foi pronunciado? É... Perseguição. Perseguição em português. Vamos começar na primeira lá em cima, na primeira linha. Português. Perseguição. Que perseguição. Eu também não tinha escrevido isso, tia. Isso que é a palavra de escrever. Livro de português com a palavra português. Perseguição. Davi, desliga. Essas duas palavrinhas aí, ó. O U não tem som. Mas olha só. E eu vou escrever isso aqui sem a letra U. Só um pouquinho, pessoal. Desvirei um pouquinho. Posso voltar? Posso voltar? Posso? Pronto? Eu já tinha acabado de fazer. Muito bem. Quando a gente fala assim, ó. O U não sai, o som. Mas se eu escrever sem... A letra U? Eu continuo lendo guerra? Não. Você lê... Guerra. Guerra, né? Não existe essa palavra. Agora eu vou escrever... Gericão. É. Fica gerra. Eu vou escrever agora a palavra português. Eu falo português. O U. Não tem o som. Mas eu preciso acrescentar a letra U depois do G. Porque se eu escrever sem a letra U, fica como? Português. É diferente da pronúncia da palavra, correto. Português. Eu vou escrever P-C... P-C-G-I-S-O. 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 Observe o som representado pela letra G nas palavras galeria e seguro. Ó. Aqui o A, a gente pronuncia, e o U também. O que devemos fazer para obter esse mesmo som nas palavras que o G aparece antes da letra E e da letra I? O que a gente tem que colocar? Qual é a vogal? Qual vogal que veio depois da letra G? Em português e em perseguição. P-U. Ah, então acrescentar a letra U, né? Ou escrever a letra U. Depois do G. Quem tá triturando a mesa? Oi? Tem alguém triturando uma mesa. Desligue um pouquinho agora, por favor, pessoal. Ei. Ô, tia, você pode colocar a letra D de novo? Posso. Posso. Ô, tia, aumenta um pouquinho a seta, a letra que você fez na seta, porque quase não dá pra ver. Gente, olha só. Eu vou pro quadro e não vê. Deixa só um minutinho. Se a Maísa vai dar um zoom e vai voltar. Peraí. Isso. Eu preciso subir. T. O último aceitinho. Eu vou colocar. Tô fazendo o fogo. Tá dando pra melhor enxergar agora? Tá melhor? Sim. Agora desliga pro colega enxergar, viu? Obrigado. Podemos ir para a outra página? Tia, por mim pode. Por mim também. Sim, espera um pouquinho, Davi. Depois de G. Terminei. Ok. Todos terminaram? Ok. O depois de G. Lá em cima tem um quadrinho que diz assim. A letra G pode representar os dois sons diferentes. Um deles ocorre quando está antes das vogais A, O e U, como nas palavras galo, gola e guri. Esse mesmo som aparece quando as palavras são escritas com G, U, antes de E ou I, como nas palavras guepardo e guidom. Estão vendo? Mas se eu não escrever a letra U aqui vai ficar como? Guepardo. 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 E se eu retirar a letra U do guidom fica como? Gidom. Gidom. Fica diferente a pronúncia. O outro som da letra G acontece quando está antes das vogais E ou I, como nas palavras geleia e gibi. Aqui dá para confundir com J, né? Geleia, gibi, que são de J. Mas é com G. Observe outro grupo de palavras. Aqui já é diferente. Carta, cobra, queria, receber, equipe, ciência, ciência e documentos. Dessas palavras que estão aqui, em quais é representada pelo mesmo som que é em cara, comida e cubo? Então são três palavrinhas que vocês vão colocar aqui. Não é para falar. Não é para falar. É para vocês lerem as palavrinhas que estão aí e escreverem. Agora é com vocês. Olha o som das palavrinhas que tem aí. Quais que tem o mesmo som dessas aí? Olha as vogais também que vem depois. Olha as vogais que tem na palavrinha cara, a vogal que tem na palavra comida e na palavra cubo. Depois da letra C e olha em cima. Tia, preciso falar com você. Fala, Mari. Vou bater e aí eu saí. Coloquei ele para carregar aqui, mas eu não posso usar ele carregando, senão ele para de funcionar. Eu vou fazer essa página mesmo? Vou fazer só essa questão, porque aqui um pouquinho acaba, Maria. Depois da próxima aula a gente finaliza. Tchau. Tchau. Tem alguém que não entendeu? Tchau, que palavra é ovo? Tchau, tô com uma dúvida. Um minutinho, Gui. Deixa eu te amar e ouvir, Davi. Fala, Davi. A segunda palavra da letra 3 é o quê? A letra 3? É. Você tá na letra B? Você tá na letra B? O número 3, cadê? Mas você já está aqui, Davi? O quê? Nós estamos na questão 2 da página aqui, ó. Não passei a 3, não. 66, a questão 2. Você vai escrever aqui 3 palavrinhas que estão dentro desse grupo de palavras, em que o som da letra C é representado pelo mesmo som que cara, comida e cubo. Eu também fiz a seta. Fala, Gui. Qual é a dúvida? Sabe qual é a minha dúvida? Fala. É que carta e cobra são parecidos com a palavra cara. Sim. Olha a vogal. Você olhou a vogal aqui? Mas... Depois da letra C veio o A, depois da letra C veio o O, depois da letra C veio o U. Então, ó. Ó. Carta, cobra e qual é a outra? É... É... Querido? Documento. 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 Então, ó. Não precisava estar aqui no início, não. Aqui está no início a letra C. Mas documento tem a letra C também. É a vogal U como em cubo. Cubo. Então, não precisa. É... Não. É que no final, é... Tive dúvida na palavra queria. Ah. O queria. Tem o mesmo som de alguma das três aqui? Sim. Ó. Queria. O que vem depois do quê? Tá vendo? O som é diferente, Guilherme. É, Guilherme. Carta... Mas é normal ele ter dúvida, gente. A dúvida ele tem que perguntar. Dúvida ajuda na vida. Oi. Pode falar. Tá ouvindo. Quem é? São Paulo? Sim. Tá ouvindo. Acabei tirando. Pessoal, amanhã nós continuaremos estudo dessa página aí e a outra. Mais uma passada daqui a pouquinho. Tchau. Agora é a hora do almoço. Beijinho. Tchau, Tia. Tchau. Tchau, Tia. A minha hora do almoço é só uma hora da tarde que minha mãe volta, né? A mesma coisa, João, só que minha mãe fica em casa comigo Até amanhã